Olá meus amigos de todo o Brasil, a você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo Nesse vídeo quero falar aí pessoal do cartão Banking que está aprovando aí com limite de até 10 mil reais Será que é verdade? Fica no vídeo até o final que eu vou falar para você que não é, tá? Não caia nessa aí desse Banking aí, PES Visa, tá? Com limite de até 10 mil reais Pessoal, o cartão é 100 consultor SPC, Serasa, SACS, Caixa Eletrônica, crédito de 3.500 até 30 mil Você acreditou que qualquer um é aprovado, tá pessoal? Então se você veio até aqui, é porque aí você está em dúvida, né? Que aquele boleto que você recebeu de 49 reais, se você paga ou se não paga Eu já vou te falar aí no final, se você paga ou não paga Então taca o dedo no like e vamos lá Pessoal, esse cartão está rolando muito aí nas redes sociais Banking, PES, Visa, né? Eu quero dizer para vocês que é da mesma família aí do cartão Blue Bank e Star Bank Que é a mesma coisa, tá pessoal? Para ter esse cartão, você tem que pagar uma taxa de 49 reais Ele é um cartão, não é crédito pessoal Aqui é uma enganação, é uma total enganação Ele é um cartão pré-pago E qualquer um pode solicitar Você é aprovado Você pode colocar que sua renda é mil, de mil a três, de mil e quinhentos Qualquer renda que você colocar aí Você pode estar mais sujo do que pau de galinheiro Que eles vão mandar um e-mail de aprovação E eu vou te mostrar o e-mail de aprovação agora, pessoal Que eles mandaram aqui para mim, tá? Então, mais uma vez aí Bem-vindos ao canal Cartões e Contas Oficial Sou Franquinho de Mauá Aí no seu celular Então, esse Banking, pessoal É furada Não caia nessa aí não Porque você vai perder seus 49 reais E não vai ter nenhum centavo de limite, tá? Olha, amigos que eu tenho aí Com renda aí de 5 mil reais Nome limpo, tudo Tudo bonitinho Eu fiz o cadastro na caixa lá Para ver se conseguiu um cartão E a caixa diz que não tem cartão para ele Imagina você que está com o nome sujo, tá? Então, não caia nessa Se você recebeu esse boleto aí É... Está em dúvida Você quer ser enganado? Então, paga o boleto Se você quiser ser enganado Você paga o boleto Agora, se você não quer ser enganado Não pague Não tem problema em você não pagar esse boleto Eles não podem aí Mandar seu nome para Nenhuma aí SP6 Serasa, tá? Então, estou conversando demais Enrolando Mas vamos aqui, pessoal Olha, eu vou voltar aqui Pessoal E vou aqui para essa última página Aqui, ó Aqui é quando você solicita o cartão Quando você solicita o cartão Aí vem a seguinte mensagem aqui, ó Seus dados foram cadastrados Com sucesso Em breve você receberá a resposta Da sua solicitação Juntamente com o boleto Da abertura da conta digital Então, olha só Como é que você vai pedir um cartão de crédito E vai vir um boleto para você pagar Qual é a instituição Itaú Qualquer uma que seja Vai te mandar um boleto Para você pagar Não Ou você é aprovado Ou você é reprovado É mesmo? Então Aqui é quando você termina de preencher a proposta Você preenche a proposta aí Colocando nome CPF É o telefone A sua renda, né? Que eles colocam lá de mil a dois mil Até tal Mas isso é o que menos importa, pessoal De todo jeito Se você quiser ter esse cartão aí Pré-pago Você vai receber Você tem que pagar R$ 49 Para essa abertura Dessa conta digital Qual é o banco Que está cobrando aí A abertura de conta digital, pessoal? Tem muitos bancos aí Que até te paga Dá uma bonificação aí Tem um link aí Na descrição do vídeo aí Que você até ganha aí Dinheiro para abrir a conta Não para você pagar, tá? Então Aqui é a fase Onde você preenche aí A solicitação Então se você Vem de alguma rede social Facebook Instagram Tá? Viu esse aqui Ficou interessadíssimo Poxa Eu vou conseguir um cartão de 10 pau aí Não Pessoal Você não vai conseguir, tá? Meu amigo Meu amigo Você não vai conseguir Porque Já ouvi falar no Blue Bank Blue Bank Star Bank Tudo a mesma coisa Isso é uma grande Forada Tá? Então vamos aí Para o e-mail Para a última parte Então Aí você está aí No conforto aí Da sua casa E está de repente Olha só O banquinho que peça Seu cartão de crédito Foi aprovado Visualizar a página Tá? Seu cartão de crédito Foi aprovado Aí aqui Olha só, pessoal Ó Seu cartão de crédito Foi aprovado A sua solicitação Foi atendida Seu cartão Banking PES Foi aprovado Bem-vindo Ao seu cartão Mais querido Do Brasil Segue aí O boleto De 49 Para você Abrir a conta digital E além de ter Um empréstimo De até 10 mil reais E 72 meses Para pagar A abertura Da sua conta Em qualquer casa lotérica Até mesmo Através do Pix Pague em dia E tenha Seu cartão Visa De até 10 mil Sem análise Já viu isso 10 mil Sem análise Não Aí aqui Pessoal Tem aqui O Para você Baixar o boleto Tá? E Muitas pessoas Aí É Infelizmente Vão pagar Esses 49 reais Então Se você Acredita em mim Tá? Eu Se fosse você Eu não pagaria Não De jeito nenhum Tá? Você Não vai ter crédito Nenhum Tá? É Um cartão Pré-pago Tá? Infelizmente Essa é uma Péssima notícia Que eu tenho Para te dar Tá? Não tem cartão De 10 mil reais Aí Nem empréstimo De 10 mil reais Nem nada Tá pessoal? Eles são apenas Aí Uma Como se diz Um correspondente É bancário Aí Eles não são Uma instituição Financeira Tá? Então 49 reais Para ter um cartão Aonde é que Você já se viu Isso? Tá? Cartão Você contrata Cartão Sem anuidade Você contrata Cartão Que você ganha Cashback Tá? Mas para isso Não é dessa Forma aí Tá pessoal? Não é dessa Forma aí Então Tá dado Um recado Tá? Se esse Se essa informação Foi útil Para você aí Não esqueça De deixar Aquele teu joinha Teu comentário Tá bom? Vou ficando por aqui Infelizmente Cartão de 10 mil reais Aí Até você consegue Mas não Desta forma Tá? Consegue Com seu banco Com bom relacionamento Você consegue sim Mas não é Através de um anúncio Aí Que você pode ser aprovado Em 10 mil reais Num cartão aí Se por cima Sem consulta SP6 Serasa Tá? Então As únicas pessoas Que tem um cartão Que sem consulta SP6 Serasa São os chamados Cartões consignados Onde você pode ser Um pensionista Ou aí Recebe um benefício Mas Diante disso Não existe Dessa forma Tá? De você Aí conseguir As coisas fáceis Então Não pague Esse boleto Aí De 49 reais Que você nem vai receber Cartão Vai perder Seus 49 reais Não vai ter limite Nenhum aprovado Vai ficar chateado Então Lamento Deixar você Triste aí Mas É furada Tá pessoal? Então vou ficando por aqui Forte abraço a todos aí E Até uma próxima